Até agora é incrível. Eu fui a primeira vez na Campus Party em São Paulo, agora no começo do ano, e foi enorme, foi ótima, mas essa tem surpreendido ainda mais as minhas expectativas, porque, gente, acho que talvez por não ter vindo tantas vezes na Campus Party, está muito, muito empolgada, o conteúdo tem sido ótimo, a empolgação tem sido, acho que é acima do normal. Eu acho muito importante estar aqui, porque todo mundo, a maioria das pessoas que realmente amam tecnologia e amam coisas digitais, estão aqui. Então, talvez não os paulistas, porque eles ficaram bravos que não é em São Paulo dessa vez, mas gente do país inteiro vem para cá pelo amor que tem a tecnologia e as coisas que estão acontecendo no mundo digital. Então, para entender o que está acontecendo e para se conectar com pessoas incríveis e ter ideias novas, eu acho essencial estar presente aqui. Absolutamente, os campuseiros têm criatividade de maneiras muito diversas. Muita gente aqui cria coisas na internet, ou é engenheiro e cria tecnologias novas, conversa com os amigos através de games, de formas que outras pessoas não entendem como se comunicar através da tecnologia, criam maneiras de detonar um game ou uma estratégia diferente. Tem maneiras de se expressar que são muito diferentes aqui na Campus Party, de qualquer outro tipo de evento criativo, por ser completamente digital e focado na tecnologia. Campuseiros, eu amo vocês, obrigado aos que vieram à minha palestra, obrigado aos que não vieram também, espero que a gente continue sempre para continuar colocando o Brasil para frente nesse lugar, nesse contexto tecnológico. Obrigado. 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 Obrigado.